Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped Vamos fazer mais Time Trails Vamos aguardar na primeira fase do segundo mundo Nesse episódio vamos fazer o Time Trails de todas as fases do segundo mundo Então vamos lá Beijei o sapo, nossa 4 segundos foi o suficiente para morrer É que eu estava achando que ele não ia chegar tão perto de mim O caramba Tá bom, tudo certo Ah, peguei todos os negócios menos do... Tudo bem Esse pacão nem deu pra precisar tanto assim da proteçãozinha Merda, eu ia até batido ali Aquilo seria um bom jeito de usar a proteçãozinha Conseguindo Que foda que você fica girando por muito tempo Ih mano, já fui pulando de cara Opa, de ouro, muito bom Já fui pulando de cara mesmo Ah, eu vou fazer o Time Trails daqui a pouco Então... Não preciso da minha máscara Ela está ali só para me explodir mesmo Agora vamos lá Agora vamos lá à segunda fase Ai meu Deus do céu Eu quero pegar esse diamante Amarelo logo, pelo amor de Deus Ah, o negócio dele é em cima disso aqui pelo menos Então vamos lá Então vamos lá Eu vou esperar esse cara que morre Porque, pô Se eu fosse ir para ele de frente A chance seria grande da merda Vamos seguindo Porra O negócio me jogou para o chão Porra, o negócio me jogou para o chão Caramba Agora eu consegui bater Só estou um pouquinho mais devagar Ah, 3 Claro que eu vou no 3 Ah, meu Deus Obviamente vou não Ih, estou sem proteção Mas aí não importa porque aqui é o fim da fase Acho que eu fui bem Não, não fui tão bem Ah Por um segundo e meio Praticamente Tudo bem Vamos lá então A terceira fase agora Nossa senhora Odeio fase de motinha Nossa senhora Vamos lá A merda é que tem esses maus para atrapalhar também E pô Não é isso? Tem muito mais porrada do que você Olha também essas minhas Chegou por aqui Ah, esse carro aqui é parado então é mais tromento Obviamente vou pegar esses 3 segundos aqui Desgracinho Ah, que desgracinho aqui do inferno Tá, talvez dê, talvez dê 4 ou 5 não, não deu Acho que não deu Ah, que desgracinho aqui do inferno Na primeira me faltou palpeiro, mas dessa vai dar certo Pô, se essa aqui é a primeira fase de moto Eu já estou penando pra caramba Imagina Na imagem da frente, pelo amor de Deus Isso Tá em frente Tá em frente Tem 06 Tem que ter 06 Dois 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 Me vai buscar Dois Foi, foi, foi só que eu caí no buraco também, vou levar em consideração que isso é algo que atrapalha bastante as pessoas. Aqui no meio do caminho não havia uma pedra, havia um abismo, aí dificulta. Vamos lá, a nona fase agora. Vamos lá, tirei um paredão ali para não ter que bater. Eu acho que é bom, que deixa rápido. Cheio de gracinha. Eu vou para esse canto aqui mesmo. Parece que esse canto é mais difícil. Não sei, eu não vi o outro, não é como é que é o canto. Acho que eu fui bem. De ouro, de ouro. Cacetado. Mais uma fase para esse episódio. Tigrinho, fase do tigrinho. Tô em cima dele. Vamos lá, tem meus focos. Daqui a pouco. O que vocês não levantaram aqui. É enorme. E eu escondei. Mas achei que需 WowWgore nela que não trocou. Agora vai, agora vai Vamos, vamos, acelera, passa por uma rave, pulou, baixou, com vontade, fez movimentos estranhos, viu? Boa Léo! Ah, eu nem sabia que dava pra ticar em cima das caixas Caraca, opa, fui bem, fui bem, acho que fui bem 27 segundos é bom? Não sei Pra mim foi ótimo Uh, de ouro, boa Então é isso aí, os 5 lugares do terceiro mundo concluídos Já feitos no caso a O timetrail Recebendo aí essa grande e honorável premiação E agora eu já estou em 70% já do jogo Eu esqueci de mostrar o progresso já Antes como é que estava E vou finalizar o episódio por aqui Então até o próximo episódio Onde eu vou estar fazendo essa parada do terceiro mundo O timetrail É nóis! Então tchau